Hoje vamos falar de bolsas e pastas masculinas. Muitos homens têm muito preconceito quando falam a palavra bolsa. E sim, o certo seria pastas. Quando vão sair, sempre eles colocam a chave num bolso da calça, o celular no outro bolso, a carteira no outro bolso, e assim eles saem com os quatro bolsos lotados de coisa. Por que não trocar por uma pasta ou uma bolsa masculina ficar muito mais elegante e muito mais legal? Aonde ir? Numa academia, pra sair, ir numa reunião, trabalhar. Que custa você ter uma pasta ou uma bolsa diferente pra usar nessas ocasiões? Primeiro tipo de pasta ou bolsa seria a backpack. A backpack é uma tipo de mochila. Você pode usar ela nas costas, que ela tem essas alças, ou usar pendurada na mão, que são essas alças aqui de cima. A backpack é um pouco mais jovem, é um pouco mais urbana. Muitos homens da cidade grande gostam, porque ela facilita pra pegar ônibus, metrô e andar o dia inteiro na rua. E aqui dentro cabe tudo. Casaco, tênis, laptop, caderno, papéis, carteira. Tem esses bolsos lá frente, que são bons pra guardar celular ou carteira. É bom pra quê? Pra ir pra academia ou pra pessoa ir pra faculdade. Essa aqui é a briefcase, é a mais tradicional de todas. Todos os homens de terno e gravata gostam dela. Por quê? Ela é a mais quadrada, ela pode ser com zíper em cima ou com fecho na frente. E ela tem divisões. Dá pra você colocar seu laptop, o seu tablet, carteira, chaves. Pode pôr até cartões de créditos ou cartões pessoais. E as cores, bem escuras. Como eu falei, ela é muito tradicional. Então é marrom café, preto. E agora chegou no mercado esse azul, que tá tendo bastante saída. Essa aqui é a tote. Qual que é a diferença da tote? Ela é uma mala que serve pra academia. Você coloca tênis, você coloca suas roupas aqui dentro. Realmente ela não tem divisórias, por isso mesmo. Pra você colocar o tênis, camiseta, a sua roupa da academia, a sua roupa do trabalho. Ou pra viajar no final de semana. Ela tem somente sempre um zíper pra você guardar suas coisas, os seus pertences. E você pode usar em diversas cores, tanto mais claras como mais escuras. E sempre nesse material de couro. Essa outra é a set shell. O que é set shell? São todas as pastas ou bolsas que ela tem essa alça na transversal. Então você coloca ela. Muito melhor pra usar no corporativo do que uma mochila que fica muito informal. Ela pode ser um pouco mais quadrada ou esse estilo, que é um couro mais volle, pode ser assim, sem divisões. Somente com um zíper pra você colocar sua carteira, sua chave, seus cartões pessoais. Mas sempre vai ter essa alça pra você usar na transversal. Essa aqui é uma outra. Ela é estampada, diferente das outras que são lisas. E ela tem uma diferença no material dela. Ela não é couro, e sim é um canvas, que é uma mistura de poliéster com algodão. Ela dura mais, ela não estraga, que nem o couro que tem cortes. E ela também é impermeável. E cores? Pode ser lisa, pode ser estampada, tem preta, tem bege, marrom e até chega até azul. Sempre cores mais tradicionais pros homens. E aí quando for nos falar de feminino, são outras cores completamente diferentes. Música 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 Música